Piscou, 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 gravou né pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos, vamos sair aqui do do imprensadinho, mais um vídeo aí do Rodrigo Pé, até aí pessoal, nas entregas direto aqui de Parnamirim, RN, Rio Grande do Norte pessoal, certo? Espera aí, vai ficar ligeiro que vem um busão, tá longe ali saindo aqui de Santos Reis né, do Mercado, Mercado Novo ali, aqui pertinho do lado, tô com uma entrega aqui, vamos tá indo deixar ali no bairro, é, como é ali nem sei né, acho que é Frambuian, Frambuian, alguma coisa assim, só que é bem antes do Frambuian né, mais preciso ali, perto do, da série do América, sendo lá em cima pessoal, já é, já é conhecido lá o bairro né, conhecido não, é Macaíba, que vamos lá, só deixar uma ração lá, tá aqui na motoca e vocês vêm comigo aí acompanhando aí o trajeto aí, certo? Muitíssimo obrigado aí a todos os inscritos, só tenho a agradecer a cada um de vocês aí pessoal, o canal só cresce e eu só agradeço aí, beleza? Lembrando né, me segue lá no Facebook e Instagram, aquelas fotos chavosas pessoal, é tudo lá, certo? Bem fácil lá, não tem erro, hein? Eu acho que eu vou deixar o link nesse vídeo né, para direcionar vocês direto lá, sem dúvida, mas o Facebook é rodrigomotovlog e o Instagram é rodrigo.pet.rn pessoal, fechou? Deixa eu dar um jeito aqui de pegar uma rua, vixi, aqui é contramão, tem que ir por aqui, pegar uma rua principal para a gente andar mais rápido um pouco, for só aqui por dentro, aqui moendo, aqui vai demorar muito, se liga nesse ônibus, tem um sanfonado ali no meio, ali para o bicho ficar grandão, buraco quase não tem aqui em Panamirim, né pessoal, vocês já estão ligados, buraco e quebra-mola, são duas coisas que não tem aqui em Panamirim, viu? Você tá louco tio, viu? Buraco para dedéu, não tem suspensão de carro nem de moto que aguente não, viu? Você andando aqui em Panamirim, nossa senhora, viu? Espera aí, agora deixa eu ver aqui, vai caminhão, isso, vai para bem longe de mim, que você nem anda e nem sai da frente, fica aí só, só embaçando aí, só atrapalhando. Pessoal, você aí que cria, né, aí aquele cachorrinho, aquele pudo, ou aquele cachorro grande, gigante, do tamanho de uma moto, já sabe, né pessoal, precisou aí de ração, medicamento, é, veterinário, é onde pessoal, cola lá na Real Rações, certo? Tem de tudo lá, acessórios, medicamentos, tudo mesmo pessoal, ração, é, trabalhamos com entrega, certo? É só você ligar aí, né, dizer o nome da sua rua direitinho aí, o número da casa, aonde o busão para pessoal, aí moral, né não? No meio da rua mesmo, custa parar no cantinho, né, do meio fio, oita, mano, esse tal de busão, pensa num bicho embaçado, viu? Esses busão aqui de Panamirim, e outra, viu? Cuidado com os busão, senão ele joga por cima de vocês, sem nem pensar pessoal, atropela você na hora, viu? Os caras são, eu não sei qual que é esse sistema desses busão, não, aí, em termos de pressa, né, não sei qual que é a pressa deles, não, viu? Que é por cima de tudo, de pau e pedra, atropela o povo, até recentemente, né, foi morto um, quem é aqui de Panamirim, tá ligado, né? Conhece, foi morto aí um senhor bem conhecido aqui de Panamirim, bem das antigas mesmo, lá no bairro da Coabinal, o busão, daquele jeito, a Milão jogou por cima do senhorzinho lá, atropelou e matou, e aí? Vai entender, viu? E outra coisa que eu não me conformo aí, é você que trabalha aí com fiscalização aí, de carro, de moto, né, que inclusive ultimamente os bonequeiros tão embaçando ali na, na Coabinal, ali no, é, na passarela ali da Pastoral, o viaduto, mano, vocês tão direto ali, entuando ali, parando todo mundo, carro, moto, e é o seguinte, por que que vocês não fiscalizam, é, esses busão, essas linhas de bairro? Porque eles passam, pessoal, lotado até o talo, todo mundo em pé, sem o cinto de segurança, e, e a fiscalização não fiscaliza, tô entendendo não, o que que tá rolando aí, tem alguma coisa de diferente aí? Aí você vai no seu carro, bem sossegado, bem confortável, né, porque você tá sozinho do seu carro, eles param, fiscalizam, abrem malas, abrem tudo, e os busão não fiscalizam, eu não tô entendendo não, tem alguma coisa aí de diferente aí, viu? Puta, mano, viu? Caraca, quando foi que eu vim sair aqui, hein? Aqui é bela vista, pessoal, certo? Só no comecinho, vamos pegar a rua larga aqui, que é a rua da, da igreja, né? Sim, pessoal, como eu ia falando, né, desviei aí a fala aí, fiquei logo bravo com esse negócio de politicagem, que eu não gosto de política, e desviei o assunto aí, não falei lá da Real Rações, já sabe, né, precisou aquela entrega daquele jeito, muito rápido, é na Real Rações, tudo pro seu animalzinho, pessoal, ração, entrega grátis, dependendo do valor, pra toda a grande Panamirica, pessoal, fechou? Estamos chegando, pessoal, só entrar direito aqui, hein? Aí já tá bem aqui pertinho a entrega já, se liga nesse carrinho das antigas aqui, ó, vai vendo, nessa caminhonete, que carro é esse, mano? Ixi, mano, eu acho que esse carro é muito mais velho do que eu, que eu nunca vi um carro desse, é isso aí, pessoal, brigadão a todos, vídeozinho curto, até o próximo vídeo, fui!